E Deus criou o mundo Criou o céu A terra As estrelas e o mar E Deus fez o homem E deu a ele a fé A esperança para se reencontrar Nos momentos mais difíceis E não um esforço supremo Para levar Deus até você Aqui está o pregador da fé Pastor Joaquim Gonçalves Nos traz fé para vencer Música Somente E como um cristão Eu estou identificado Com Cristo Portanto, se há algum conforto Em Cristo Se há alguma consolação de amor Se há alguma comunhão no Espírito Se há alguns Entranháveis afetos e compaixões Completar o meu gozo Completar o meu gozo Para que sintais o mesmo Tendo o mesmo amor O mesmo ânimo Sentindo uma mesma coisa A vitória é nossa Irmã Meire Cantando em momentos O tabernáculo da fé Tendo o mesmo Contra a fé O mesmo Se as portas se fecharem para Ti E Tua luz começar a se apagar Se o vento forte soprar, há abrigo na rocha pra Ti Se os amigos sozinho Te deixar E se o medo um amigo se fizer Põe Tua vida no altar E verás a mão de Deus te amparar A vitória é nossa Pelo sangue de Jesus Pois na cruz nossas dores carregou Nenhum mal eu temerei Vitorioso agora sou A vitória é nossa Pelo sangue de Jesus Pelo sangue de Jesus Se Tuas forças começarem a se esvair E Teus ombros não puderes mais erguer Lembras que Ele por Ti Uma cruz muito pesada carregou Se o vale da sombra te chegar E a morte vierte açoitar E a morte vierte açoitar No calvário de dor A vitória sobre a morte conquistou A vitória é nossa A vitória é nossa Pelo sangue de Jesus Jesus Pois na cruz nossas dores carregou A vitória é nossa Pelo sangue de Jesus Pelo sangue de Jesus 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 Deus A vitória é nossa Pelo sangue de Jesus E como um cristão, estou identificado com Cristo. Ouvintes, o profeta de Deus para esta era na mensagem, o desvelar de Deus, nos mostra que, tendo uma cidadania americana, como ele tinha, ele estava com George Washington lá no passado, ele estava com Abraão Lincoln, ele estava em todos os momentos decisivos de sua nação. Ele sempre foi identificado com ela, mesmo antes de existir. E aí, ele faz essa grande afirmação. E como cristão, estou identificado com Cristo. Também, desde antes de ter vindo ao mundo. Então, ele afirma, Eu estava com Noé, quando ele entrou na arca. Eu estava com Moisés, quando ele saiu do Egito. Amém. Eu estava com Elias, no Monte Carmelo. Sim, Senhor. Glória a Deus por isso. Eu estava com ele, quando ele desafiou os profetas de Baal. Eu estava realmente com ele. Eu estava com Cristo. Porque eu também me identifiquei em sua morte, lá no Calvário. Quando eu morri para as coisas do mundo, para mim mesmo, e para todas as tradições. Eu estava identificado com ele. Eu estava identificado com ele na manhã da Páscoa, quando ele levantou dos mortos. Eu estava identificado com ele no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu, como um vento poderoso. Eu estava identificado com ele. Tudo que ele era, eu sou. E tudo que eu sou, ele era. Amém. Estando morto nele, somos identificados com ele. O que ele é, eu sou. O que ele é, você é. Porque você está identificado com ele. O que esta nação é, eu sou. E ele afirma, como cidadão, o seu orgulho de ser americano. Estou pronto para carregar comigo a sua vergonha. Estou pronto para carregar o opróbrio de ser um americano. Isto é certo. Mas para Jesus Cristo, estou muito mais do que pronto. Tudo que ele sempre foi, eu sou. Eu gosto de ser identificado com ele. Aí nós nos colocamos como brasileiros. Nos identificamos com o Brasil. Carregamos a sua vergonha, como também a sua glória. Mas muito mais de Cristo. Aqueles apóstolos, quando eles voltaram, eles foram criticados e chamados de tudo. Eles pensavam que era uma grande honra carregar o opróbrio do seu nome. Era um privilégio para eles serem criticados, zombados e perseguidos por causa do nome de Jesus. Eles não foram perseguidos por causa de uma denominação. Eles não foram perseguidos por causa de uma santíssima. Eles foram perseguidos por causa do nome de Jesus. Jesus havia profetizado, avisado para eles que eles seriam odiados não por causa da santíssima, mas por causa do seu nome. Que tremenda diferença! Estou feliz hoje por ser um deles, afirma o profeta, sendo identificado com a palavra, palavra esta que é Cristo. Um dogma não é Cristo. Um credo não é Cristo. Não é Deus. Mas a palavra é Cristo. É Deus. Então você deve se identificar não com um credo, com um dogma de um sistema religioso, mas se identificar com Cristo. E você assim que entende dessa forma, está convicto desta maneira, você faz questão de ser batizado em seu nome. Você faz questão de carregar o opróbrio deste dia de ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. você faz questão de ser identificado com Ele através das Escrituras em sua semelhança? Sim, em sua semelhança. A mulher se identifica com Cristo em sua semelhança. Como o homem também se identifica com Cristo em sua semelhança através da palavra. Quando Ele aceita tudo o que é para o homem, Ele está assumindo esta semelhança. Esta semelhança. Quando ela aceita tudo o que está escrito para a mulher, ela está assumindo esta semelhança da qual ela não se envergonha, muito embora criticada, zombada, quando não perseguida, perseguido. identificados com sua palavra, a qual é Ele. Uma vez identificado com a palavra de Deus, você está sendo identificado com Deus. Se estou em Cristo, então eu sou a sua palavra. Se você está em Cristo, você é sua palavra. Jamais a serpente teria enganado a Eva se ela permanecesse nesta convicção da palavra. O que Ele é, nós somos. O que nós somos, Ele é. A Bíblia afirma assim, estamos na dimensão humana, sujeitos às paixões, como Elias era sujeito. Estamos na dimensão humana, sujeitos a estes obstáculos da dimensão, a matéria, o espaço, o tempo, a luz, circunstâncias que condicionam a dimensão humana. Ele se sujeitou a todas elas antes antes dele morrer no Calvário e ser ressuscitado como homem, ele batia na porta para poder entrar. Ele andava à distância do caminho e se cansava do caminho. Sujava seus pés, tinha fome e tinha sono. Foi tentado em tudo que essa dimensão é tentada. Mas depois de ressurreto, ora, ele não teve que bater na porta para aparecer a seus discípulos. Então, humanamente, como ele foi, como homem, nós somos. e ele foi como nós. Ele se fez homem para que nós sejamos como ele, semelhantes a ele, com corpos semelhantes ao dele após a ressurreição, após a transformação dos nossos corpos. Ele viveu a nossa dimensão. mostrando que nós podemos viver como ele viveu. Sendo ele o próprio Deus, se sujeitou a esta condição, se humilhou até a morte e morte de cruz. Para que? Veja só, para que uma vez identificados com ele nestas circunstâncias desta vida, sejamos glorificados com ele na vida futura. a palavra manifesta ou revelada naquela revelação ali faz com que sejamos como ele foi na dimensão humana. E esta mesma palavra faz com que sejamos como ele é na dimensão da glória. Então, é isto que nos coloca numa posição determinada, convicta e identificada nesses dias. Falhos, débeis, cansados, errando, voltando dali de um caminho buscando outro, consertando, mas nós estamos nos identificando com ele a cada instante pela fé em sua palavra. Foi a maneira que Abraão se identificou com ele. Foi crendo no impossível, naquilo que não era para aquela dimensão, mas sim naquilo que era para uma dimensão transformada. Abraão não teve dificuldade em viver os seus dias ressequidos, acabados, acabados, sofrendo a terceira velhice. Ele não teve dificuldade de encarar esta situação, porque ele havia se identificado com Elohim, e Elohim havia se identificado com ele, até que, ao passar de 25 anos depois da promessa, ele foi transformado e logo recebeu a promessa. Isso é o que nos traz esse desvelar de Deus. É a identificação daquilo que somos hoje e se somos hoje, seremos amanhã. Se somos hoje o Abraão ressequido, frágil, nós seremos amanhã o Abraão transformado com o filho manifestado. É isso, é simples. portanto, vivamos cada um de nós. Viva essa fé chamando as coisas que não são como se já fossem. Em nome de Jesus Cristo. Amém. ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020 15.020 CEP 74501-970 Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora. se o Senhor nos permitir com fé no Filho de Deus a fé que vence o mundo. Estas lágrimas nos olhos são sinais de um lutador são as marcas da batalha de onde sai o vencedor elas são como aos crentes que fiéis ao bom Senhor protegido pelo sangue sempre lutam com o amor isso tudo vale a pena pois o céu já nos espera será será um povo triunfante contemplar Jesus ali essas lutas passageiras pelo sangue derramado será parte de um passado lá no céu jamais entrado onde os salvos estarão quantas pedras no caminho quantos calos em teus pés o suor molha teu rosto Deus provando tua fé estas lágrimas que caem um dia não mais cairão cairão dirás então valeu a pena ser um autêntico cristão isso tudo vale a pena pois o céu já nos espera será um povo triunfante tem contemplar Jesus ali essas lutas passageiras pelo sangue derramado será parte de um passado lá no céu jamais entrado onde os salvos estarão será parte de um passado lá no céu jamais entrado onde os salvos estarão lá no céu